Beleza rapaziada, seguinte tá, tá faltando só algumas coisinhas aqui pra gente finalmente concluir nosso objetivo, beleza, pelo menos de tudo a gente precisa, quer dizer, primeiro não, mas uma das coisas que a gente vai precisar é reunificar aqui Yan, beleza, eu não sei porque exatamente ele não aceitaria aqui uma vassalagem, hum, é magra, eu acho que saiu um título de rei né, tá, e a aceitação cultural ali é pequena, fora que, bom, a gente tem uma diferença militar muito grande, o que é bom pra mim, tá, mas de qualquer forma, eu acho que na hora de eu querer reunificar essas pessoas aqui na vassalagem, por exemplo, isso aqui já dá, beleza, é da dinastia Abor, então eu vou continuar deixando ele aqui porque eu tô formando renome nisso, tá, eu tô ganhando 18 ali de renome, que ele é muito alto, tá, eu não sei se eu, se dá pra ser maior do que isso, mas eu acredito que dá, beleza, eu tô ganhando bastante ali por causa do bônus ali percentual das coisas que eu fiz né, que eu tô acumulando, tem aqui os príncipes, enfim, os vassalos, etc, etc, que me dão também renome, beleza, por causa do domínio deles e também por causa dos artefatos deles, tá, e tem vários outros aqui que eu consigo por causa de ter um empregador, três duques, quatro condes né, que tão fora aqui, quatro duques por casamento, três condes por casamento e assim sucessivamente, beleza, aí o propósito da série aí, velho, era só a gente unificar a África, tá, mas vocês tão pedindo aí pra gente fazer algumas outras coisas, como por exemplo, fazer impérios no restante da Europa, tá, e dar eles pra, pros meus filhos, netos, enfim, parentes, cara, eu não sei se eu vou fazer isso aqui não, beleza, porque meio que a gente tá tão forte aqui, meio que o jogo ele já tá basicamente aqui um Battle Royale, sabe, a gente tá só atacando, né, então tipo, tipo, de uma certa forma, aqui a gente já concluiu o nosso objetivo, provavelmente, se for o caso, eu devo trazer alguma outra série de Cruzeiro Kings 3, tá, não sei ainda se vou trazer uma outra série de Cruzeiro Kings 3 logo após o fim dessa, tá, mas a gente vê, beleza, vai depender muito da demanda de vocês, enfim, aqui nesse caso, a gente tem os guerras aqui no sul pra gente terminar, tá, eu vou terminar logo com isso daqui, porque se eu não me engano, esse reino daqui eu ainda não fiz, beleza, nenhum dos dois, na verdade, então vamos fazer eles logo, beleza, essa área daqui, não dá pra gente declarar guerra, então vambora por Ducados ou por Reinos, ah tá, porque é aliado dele, tá bom, Condado, não, Ducado então, então vamos declarar a guerra ali por causa do Ducado, só 2.400 soldados, então é bem suave, beleza, vamos ver o que mais aqui dá pra gente declarar a guerra, esse cara daqui, ahn, deixa eu ver, Condado, beleza, é melhor, esse cara daqui, se eu não me engano, é um Ducado, beleza, então, Condado também, suave, esse daqui, vamos lá, Ducado, Condado, não, Ducado então, então, tranquilo, esse daqui, Condado, esse daqui eu acho que não dá pra declarar a guerra, porque a gente não tem uma fronteira ali com ele, beleza, esse aqui, se eu não me engano, dá pra gente declarar a guerra, tá, ele já tem uma quantidade melhor ali de soldados em comparação com o restante, mas ainda assim é muito curto, tá, e bom, tem dois reinos aqui pra gente atacar ele, hum, nesse caso, eu acho que eu vou atacar com esse reino daqui, certo, enfim, tanto faz, a primeira coisa que a gente vai fazer, se eu não me engano, essa área daqui é minha, considerada minha, hum, era melhor eu pegar esse reino daqui então, Ah, se bem que tudo isso aqui tá sendo considerado meu, bom, vamos fazer o seguinte aqui, deixa eu procurar onde eu botei, beleza, tá, aqui, em, aqui nesse caso, vamos botar em, vamos chamar aqui todos os nossos sectas, ah, eu conto, apertei o shift, tá, não tem problema não, essa menina aqui, ela pode virar, deixa eu ver, o foco dela tá sendo em Marshall, se é Marshall, ela tem que ficar rafa, beleza, tá, tem dois exércitos aqui, na verdade, são extremamente profissionais, eu acho que inclusive, velho, não vou precisar juntar nenhum deles não, vamos fazer o seguinte, vou pegar aqui, Tá, esse aqui sou eu, né, que tô comandando, eu não quero me comandar, eu não quero comandar o exército não, tá, por motivos aqui, beleza, tem dois aqui de cerco, então tá tranquilo, vamos atacar a capital deles, aí a gente vai fazer meio que um ataque duplo, tá, fica bem melhor assim, na verdade, ok, um neto que tem um traço ali de Embled, que bosta, velho, oxe, só pode virar sádico ou paranoico, tá, sádico então, não era lá meu propósito aqui contigo não, mas tudo bem, enfim, Pegamos ali uma adaga, tá, e já concluímos aqui, pelo menos uma parte dessa guerra, falta esse daqui, depois pegar ali a capital, né, acho que isso aqui é o suficiente pra gente encerrar duas guerras de uma vez, aquele ali é tranquilo da gente pegar, só 777 soldados, eles vão atacar ali em cima, mas também é suave, tá, não vamos preocupar com esse daqui não, beleza, um esquema na corte, parece que ele está querendo matar, hum, tá, vai pra cadeia, Bom, aqui tranquilo, 2533 soldados ali, não estou mais doente, 86%, ah, bem tranquilo, 100%, beleza, vamos enrolar nossas demandas, a gente pega toda aquela religião ali pra gente, uma coisa que eu vou ficar de olho, é o seguinte, beleza, 100%, nossa, isso aqui é muito roubado, velho, de verdade, É, enfim, uma coisa que eu vou ficar de olho, tá, tem guerra com todo mundo, é a quantidade aqui, tá, de domínio que eu estou tendo, beleza, eu vou dar essa região aqui toda pra alguém, mas se demorar muito pra pegar aquilo ali, vai começar a surgir umas facções ali contra mim, Enfim, vamos fazer aqui as nossas festas, beleza, e vamos pegar aqui, beleza, mais uma guerra aqui terminada, 100%, e forças, nossas demandas, e vamos lá, esses casos aqui eu vou atacar aqui, porque como esse aqui já é mais forte, provavelmente eu vou atacar eles juntos, tá, 100%, vamos lá, que seja, na verdade então eu vou atacar esse daqui, e esse daqui pode vir pra cá, também vai dar 100%, né, porque, não, só 50%, tá tranquilo, Eles devem atacar a gente, a gente vê ali, beleza, tá, aqui eles vão atacar aqui, não tem problema, 49%, 100%, nossa, velho, isso aqui, isso aqui, chega a ser imoral, velho, tá, chega, é muito imoral isso daqui, vamos lá, vamos reunir todo mundo, certo, aqui já diminuiu um pouquinho a qualidade ali do meu exército, né, inclusive eu acho que dá pra aumentar aqui todo mundo, não dá não? Não, já aumentei, beleza, tá, aqui eu já tô começando a perder muito dinheiro, tá, isso aqui é por causa ali da quantidade de domínio que eu tenho, eu vou só terminar essa guerra daqui, pra, eita porra, por causa do teu traço de sádico, eu posso criar aqui uma caveira como escultura, já tenho 81 de dreads, tá, aceito, e isso faz com que aquela facção ali se desbande, né, tá tranquilo, enfim, vamos pegar ali a capital deles, Ah, não, não quero essa regalia não, muito obrigado, beleza, 100% em forças, nossas demandas, vamos lá, então, já unifiquei toda essa região? Quase, vamos desbandar aqui nosso exército, e ver o que que dá pra eu fazer, isso aqui dá pra criar título? Dá, então vamos lá, garantir ele pra alguém, pode ser pra Udo, não tem problema não, tá, pode ficar ali com todos os títulos, não tem problema, inclusive com o reino, agora tem esse outro daqui, vamos lá, títulos de reinos, dá pra criar o título, perfeito, garantir pra alguém, e vamos ver aqui quem que eu vou dar, pode ser aqui pra Uiwa, vamos lá, essa região daqui, junto com o reino, tá, não tem nenhuma região especial aqui, nada de construção especial, etc, então não vamos preocupar muito com isso daqui não, beleza, eu gostaria aqui que eles pegassem essas regiões ali pra eles, tá, então vou fazer da seguinte forma, como eu não vou focar muito aqui nessa área, eu vou ver aqui, de novo aqui, vamos lá, contrato feudal, vamos lá, dá pra botar aqui mais taxas, menos levas, e garantir aqui os direitos de declaração de guerra, beleza, então vamos lá, vou poder ficar aqui esse contrato dessa forma, e vamos ver esse cara aqui também, vou fazer a mesma coisa ali com ele, mais taxas, beleza, não é lá tanta coisa ali que ele vai me dar não, mas é porque ele ainda não fez ali a distribuição dos, dos vassalos deles, eu vou botar aqui a guerra declarada, sancionada pra ele, concubina não, artefato não, o restante aqui tá tranquilo, deixa eu esperar um mês ali pra reatualizar o meu, opa, beleza, aceito, uma, um grande rito, hum, diplomacia, velho, diplomacia que nada me apetece, acho que eu tenho o Seeker of Knowledge já, não tenho não, Seeker of Knowledge, ah, eu vou pegar aqui a minha diplomacia, vou botar aqui a guarda pretoriana, beleza, pra eu conseguir ali um pouquinho mais de prestígio pra cada cavaleiro, uma coisa que vocês perguntaram aqui, velho, é porque que eu não tô convertendo a minha cultura, velho, olha a quantidade de coisa aqui que eu teria pra converter, isso daqui, velho, tá muito, mas muito escroto, sei lá, velho, sei lá, seis anos aqui pra eu fazer cada coisa dessa, é bem complicado, tá, então, a parte aqui da conversão da feta tá tranquila, de verdade, o restante, é, é, sabe, Ah, velho, você tá no sacanagem que estão começando a abraçar a heresia, não, 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 podem se converter, seus, seus bosta, oxe, velho, todos eles aqui fizeram essa porcaria, ah, não acredito, deixa eu ver a fé aqui, é nessa região aqui de baixo, tá, vou converter aquela região ali, ô, velho, para com isso, vocês estão portando sacanagem comigo, tá aqui, ransom, acho que dá pra dar ransom aqui em todo mundo, pra ser sincero, deixa eu ver aqui, prisioneiros, vamos lá, cinco só, de quarenta? Quarenta e sete, tá bom, bom, ganhamos mais uma perca ali, escola já consegui, então vamos nos estudos anatômicos mesmo, tá, e aí a gente vai adiante na parte, se bem que, proselitor aqui seria bom, pra gente converter logo a fé, não tem uma parada dessa também pra gente fazer as nossas conversões culturais, né, infelizmente, nossa, velho, tem um vassalo aqui de trinta e oito de diplomacia, mas ele simplesmente me odeia, eu vou dar uma olhadinha nele, por quê, tá, enfim, eu vou botar esse aqui de trinta e seis, beleza, que fica bem melhor, né, são os domésticos mesmos, e vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha porquê que ele me odeia tanto, ah, altas taxas, guerras ofensivas, coroa absoluta, muitos ducados, tá, muitos ducados aqui eu não tô nem aí, zeloso, buy this food, né, que é meu, e eu exigi a conversão dele, ah, já sei quem é esse cara, não dá pra eu prender ele não, velho, só pra ter uma noção, não, isso aqui é tirando, ah, porcaria, tá, eu posso até tá com muitos ducados, velho, mas eu não tô ligando pra isso aí não, tô com 161 ali de ouro, beleza, meu exército ali tá extremamente profissional, tá bem tranquilo, enfim, vamos lá, vamos vir aqui no reino, tem algumas coisinhas que dá pra gente melhorar, e vamos lá, vamos pegar esse reino daqui, tem algumas regiões aqui que eu quero, tá, porque dá pra gente fazer ali as nossas universidades, vamos lá, pegar reinos, tem isso aqui de baixo, que eu não vou pegar, esse aqui de cima já me apetece mais, são 20 mil soldados, tá, então não é lá tão fácil assim, mas também não é tão ruim, beleza, beleza, porque a gente tem 60 mil, e bom, vamos lá, nesse caso, eu vou chamar todo meu exército nessas regiões daqui, porque eu não sei se a gente consegue, na verdade eu vou chamar primeiro sectas, eu vejo se eles conseguem garantir aqui alguma coisa, tá, se eles não conseguirem, beleza, pô velho, parem de fazer filho, cara, meu Deus, falta televisão na casa desse povo, velho, não acredito, beleza, aqui terminou, vamos lá, 6 mil soldados, é bem alto, velho, pra ser sincero, hum, eu acho que eu vou deixar esse cara daqui mesmo, por causa ali do traço do cerco, beleza, então vamos atacar aqui, e vamos lá, vamos ter que converter essas regiões aqui de volta, parece que eles vão querer atacar aqui, mas eu não vou me preocupar muito com isso aqui não, vamos direto pra cá, não vamos não, fica aí, velho, é, defender, eu vou botar eles pra defender em montanha, suicídio, bom, enfim, ele tá endividado, a gente tem aqui defesas, né, construções defensivas, temos o melhor comandante de exército, temos mais qualidade, temos mais sectas, então, vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui pra saber qual é que é, agora eles tem mais soldados, né, mas a gente ainda tem ali, construções defensivas, melhor comandante e também, maior qualidade, beleza, eu vou diminuir um pouquinho a velocidade só pra ter uma noção, isso aqui inclusive é uma região de drylands, né, então tem vantagem ali pra minha cavalaria, tá, que elas tem bônus aqui nessas regiões, enfim, deixa rolar aqui, vamos dar uma olhadinha pra saber qual é que é, por enquanto a gente tá ganhando, mas tá chegando mais 3 mil tropas ali, tá, tá, a gente ganhou aqui a primeira, beleza, vai chegar ali mais 5 mil tropas, mas a gente tá conseguindo aqui derrotar tranquilamente, beleza, tá, conseguimos aqui de boa, chegou mais 4 mil ali, a gente conseguiu derrotar todo mundo, derrotamos 30 mil tropas, né, só pra ter uma noção, é, tá, com 6 mil, perdemos 1.500, eles perderam 6, tá, e era do 30 contra 6, beleza, vamos atacar ali então agora, e eu vou fazer o seguinte também, aqui na minha corte, se não me engano eu perdi o mestre do meu cavalo, e o meu arquiteto real, tem um aqui que é excelente, beleza, tem outro aqui que também é excelente, beleza, eu acho que eu prefiro esse aqui de baixo, não, vou botar esse cara aqui de cima, não tem problema não, então vamos lá, vou pegar ali a... Beleza, beleza, ok, região pega, vamos vir pra cá, beleza, aqui a gente tá atacando ao invés de defender, mas ainda é uma região de drylands, tá, mas a gente consegue derrotar ali eles tranquilamente, meu rival, minha filha, morreu, por quê? Por quê? Por quê? Calma aí, morreu em batalha, tá, ela tinha traço ali de Wisin, não vamos preocupar tanto, ela também tava doente, né, beleza, derrotamos aquele primeiro exército, vamos lá, beleza, região dominada, com proposta, é, Lira, beleza, eles vão atacar a gente ali, vamos se defender, tá, aqui é uma região de planície, então é tranquilo pra gente, beleza, tá, só que esse aqui a gente perdeu bastante soldado, né, eu tô perdendo muito soldado, não sei aqui, 800 contra 4000, 1000, tá, 4000 contra 50, é, 1000 contra 8000, tipo, na proporção do que ele tá perdendo, do que eu tô perdendo, não é lá grande coisa, mas eu tenho que lembrar que eu tenho poucos sectas, né, bom, vamos lá pegar a última região ali dele, tá, que provavelmente a gente deve conseguir aqui acabar com a guerra, vamos lá, essa aqui já tá mais equilibrada, tá vendo? Enfim, velho, para de fazer filho, velho, aqui a gente vai perder, tá, por causa da falta de soldados mesmo, tá, mas de qualquer forma eu tô em 97 ali, provavelmente, a gente deve conseguir ganhar isso daqui rápido, deixa eu ver qual é o artefato que ele quer me dar, não, quero não, obrigado, enfim, agora que voltamos ali, dá pra esperar um pouquinho pro meu, meu exército voltar, tá, aí a gente vai lá e ataca eles, porque é tranquilo de fazer essa parte, Enfim, não quero essa daga não, muito obrigado, vamos aproveitar ali que ele tá sem suprimentos, beleza, e a gente vai vir pra cá, uma região de Triland, pra gente tentar interceptar eles, ok, ela virou um estrategista brilhante, vamos lá, tem aqui mais gente pra gente garantir aqui, uma boa educação, beleza, beleza, temos mais uma perk aqui de learning, vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui, hum, conheça-te mesmo, é, eu tava querendo colocar aquilo ali logo, mas vamos primeiro começar a lavar nossas mãos, Enquanto eu tiver ali a saúde, é fine, tá, eu não vou me ligar muito nisso aqui não, só quando eu tiver uma saúde ali, sei lá, pobre, ou qualquer coisa do gênero, enfim, vamos ver se isso aqui é o suficiente pra gente conseguir derrotar eles, tá, provavelmente é, porque a gente tem muita vantagem, né, eles tão quase sem nenhum suprimentos aqui, então vamos dar uma olhada, tá, mas se eles ganharem, eles tão ganhando apenas por causa da superioridade numérica, beleza, vitória, chegou ali, tá, ganhamos, tranquilo, inclusive a gente não perdeu tantos soldados nessa, né, só pra ter uma noção, Nessa daqui a gente perdeu mil e quinhentos, mil e quatrocentos, eles perderam no dobro, nessa daqui, sete mil contra quinhentos, foco desse cara aqui tá em marcha, velho, tá, é o foco dele mesmo, bom, então eu não quero que ele vire ingenioso não, tem que ser diligente, beleza, noventa e quatro por cento, falta só isso daqui mesmo, vamos lá, comunhão mística também, e aí, acaba, tá, forçar nossas demandas, pegamos essa região ali deles, beleza, e esse reino daqui pode vir pra alguém, com apenas uma única exceção, Conselho militar, reino, onde é que tá, velho, aqui decisões na verdade, fundar universidades, tem dois aqui, Tiraca e Pes, que é esse daqui, tá, essa aqui vai ficar comigo, beleza, inclusive é aquele lugar de educados, esse educado daqui, vou criar o título e ele vai ficar comigo, beleza, o restante eu vou dar pra alguém, por exemplo, esse reino daqui inteiro, vamos lá usurpar, e garante ele pra alguém, Pode ser essa menina daqui, beleza, ela tem todos os traços ótimos, então, pode ficar aqui com tudo, com exceção, vamos lá, aí, beleza, sem ser educado e sem ser aquele condado ali, que aquele condado aqui é o que fica comigo, tá, o restante tá tranquilo, pode ficar contigo, e vamos desbandar tudo, beleza, fizemos lá um grande avanço aqui, então, aqui eles não declararam guerra, né, ô bichinho burro, seguinte aqui, velho, aqui nessa parte, eu vou obviamente focar bastante aqui, meu desenvolvimento aqui é 25, tá, eu preciso mudar aquela cultura, mudar essa fé, Vamos lá, isso aqui primeiro, só 18 meses, tá tranquilo, tá, e também aumentar o controle nessa região, beleza, beleza, e aí, pro nosso último domínio ali, eu também não posso deixar isso aqui muito alto, velho, porque o meu próximo herdeiro aqui, o foco dele é Steutia, mas depois dele é Marshall, sabe, então eu tenho que tomar cuidado aqui também, beleza, bom, de qualquer forma, é isso que a gente vai fazer, eu vou deixar aqui pro próximo episódio pra gente atacar os árabes, tá, porque eu vou tentar reunificar isso aqui tudo, e isso aqui debaixo, e aí, finalmente, a gente ataca ali, pra gente fazer aqui essa decisão, só pra ter uma noção, unificar a África, eu só preciso controlar completamente essa região, não precisa ser tudo da mesma, mesma cultura, não, então eu vou deixar assim do jeito que tá, tá, e no próximo episódio a gente vê ele, olha aqui, beleza, galera, um grande abraço, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, de verdade, tudo de melhor, sempre, valeu, falou, então, até, até mais, rapaziada.